O nome do motorista de 36 anos não foi divulgado pela polícia. Ele foi preso preventivamente e deve responder por homicídio doloso no trânsito, depois de um acidente que aconteceu em Coromínia, a 90 quilômetros de Goiânia. Essas imagens mostram o momento em que a vítima, Valdemar Alves de Lima, de 51 anos, passava pela Avenida Oswaldo Cruz, no centro da cidade. O motorista da caminhonete invade a contramão, perde o controle do veículo e atropela o motociclista, que não resiste aos ferimentos e morre no local. No vídeo, ainda é possível ver quando as pessoas que estavam sentadas na calçada do bar levantam assustadas e outras são atingidas pelo veículo, que bate em outros dois carros. O acidente aconteceu durante o carnaval. Segundo testemunhas, o motorista da caminhonete estava em alta velocidade pela avenida. O motociclista foi arremessado já sem vida. Na época, a polícia militar contou que o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro, mas foi preso em flagrante em um lote baldio, encaminhado para a delegacia de Piracanjuba. Só que no dia seguinte, conseguiu deixar a prisão. Ele conseguiu uma decisão judicial durante o plantão forense, que permitia responder esse processo em liberdade. Para garantir a aplicação da lei, a comarca de Cromínia expediu um novo mandado de prisão preventiva cumprido nesta data. Esse indivíduo foi preso e recambiado até o presídio de Morrinhos. A delegacia de Cromínia deve concluir o inquérito nos próximos 10 dias. Se condenado, o homem de 36 anos pode pegar até 30 anos de cadeia. Morrinhos Morrinhos